Olá pessoal do canal, aqui é Lucas Dias. Hoje vamos estar em Cachoeira da Pedra Ancorada, uma das cachoeiras do Complexo Ecológico Cachoeira da Capivara, em Capitólio, Minas Gerais. Vem comigo mais uma aventura. É, mundão de Deus! Vem comigo mais uma aventura. Vem comigo. Vem comigo mais uma aventura.